Oi gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na nossa oficina de dança Dance com Diesel, no Arte na Praça, gente, muito obrigado pelo carinho de sempre, pela audiência, por estar sempre comigo aqui, acompanhando o meu trabalho, acompanhando minhas aulas, muito obrigado, lembrando a vocês também que tem outras oficinas também, além de oficina de dança, tem oficina de DJ, tem oficina de artesanato, então fiquem ligados aí no canal da Arteezy, que vocês vão ver todas as informações, ver todas as oficinas que nós estamos oferecendo para vocês, tá, lembrando que nossas oficinas são gratuitas, tá gente, qualquer um pode participar, tá bom, em breve estaremos fazendo presencialmente, por enquanto estamos fazendo aqui, né, as lives para vocês, para vocês se enterterem em casa, fiquem em casa, viu gente, se curta, se curta nesse momento que está muito crítico, porém, vamos se distrair um pouco, né, vamos falar de dança, vamos curtir um pouquinho, né, você que está em casa aí, gosta de dançar, arrasta a cadeira, arrasta o sofá, arrasta seus móveis e chegou o momento, é, o momento de você se jogar com o Diesel dançar comigo, para quem não me conhece, meu nome é Diesel, tá, eu sou artista de Sobradinho, sou artista da casa há algum tempo, né, desde criança, e hoje estou aqui fazendo esse projeto maravilhoso pelo segundo ano com vocês aí, a galera do Arte na Praça, a galera da Artisa, muito obrigado, quero aproveitar também e agradecer aqui também a Secretaria de Cultura do Distrito Federal, o Governo do Distrito Federal também, por estar apoiando o nosso projeto, por apoiar a arte, por apoiar a cultura, a gente agradece muito, muito obrigado mesmo, e a gente vai dançar muito, né, gente, vocês estão ligados aqui nas nossas oficinas, a gente vem passando algumas musiquinhas diferentes, algumas musiquinhas gostosas de dançar, músicas novas, músicas antigas, né, a gente está sempre aqui alterando também nosso repertório, para todo mundo ficar sabendo um pouquinho de cada estilo musical, né, hoje nós vamos começar com uma musiquinha hip-hop romântica, que é Vício da Gloria Groove, já está até tocando aqui, ó, vou dar uma pausa aqui, para vocês não ficarem enjoando já antes de começar a música, é uma música muito gostosa de dançar, uma musiquinha de hip-hop, tá, bem fácil, passos bem fáceis, coreografia da Fit Dance, tá bom, então vocês podem acessar lá também o canal deles e ver essa coreografia que também está lá em grande estilo para vocês, tá bom, mas agora vocês vão dançar comigo a coreografia, Vício da Gloria Groove, vamos lá, simbora, gente. E é isso, galera, hoje a gente vai passar vários outros estilos também de música, tá, vamos passar sungueira, vamos passar axé, inverte sangalo, para quem gosta aí, ó, é o momento de se jogar, é agora comigo, viu, vamos nessa, gente, não deixem de beber água, aproveitem também, tá fazendo exercício físico, beba bastante água, vamos lá, primeira sequência vamos lá, 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 vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não verifica se você é tão difícil E quando a gente terminar, voltar ao início Vício, vício Cintura Lá de embaixo, ó Vício, vício, vício Vamos descer Vício, vício Eu tô cansada de imaginar Então, antes, perninha Não consigo mais dormir Tendo pelos cantos Juro que te vi ali Tô alucinando Talvez seja com a reabilitação Tentam me levar Eu digo no, no, no Se não se faz o mal Tentam mais, eu fico Sabe, eu fico do seu lado Não tem fraqueza Ou imperfeição Não tem silêncio, não tem solução E quando desliza Com toda a sua mão 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 É que eu tô no ponto de risco Não verifica se você é compromisso E quando a gente explode em formas Vício, vício Vício, vício Oh, oh, oh Deixar eu fazer o sacrifício Não verifica se você é tão difícil E quando a gente terminar Voltar do início Vício, vício Chegou Vício, vício Lá embaixo, ó Vício, vício Aê Gostaram, gente? Músiquinha leve Pra gente começar a nossa aula Eu gosto sempre de passar Músicas bem light no início Pra depois a gente ir aquecendo Tá bom? Vou começar com mais uma light agora Vamos lá comigo Só que agora a gente vai com uma pisadinha Ok? Vamos lá, gente Começar com barões na pisadinha Também é muito bom Tá? Que ele tá bombando Música pra cima Todo mundo gosta Todo mundo curte Né? Vamos lá Esquema preferido Fácil, né, gente? A primeira sequência A gente começa com a perna direita Faz toda ela com a perna direita Depois a gente começa Os movimentos com a perna esquerda Fazendo a mesma coisa Então, assim É fácil Porque a gente vai decorando Começou com a perna direita A gente já vai decorando Pra fazer com a esquerda Só um momento, galera Só um momentinho Vamos nessa Play Desculpa essa demorinha Viu, galera? Vambora Boleza, hein? Que bizantinho Dois Vem comigo, ó Vem na frente Volta logo Esquerda agora Vai Vai Vem na frente Vira tudo Vem na frente 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 O que é isso? 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 Porque é uma música que está em alta, todo mundo curtindo bastante. E a gente vai dar continuidade aqui agora. Mais música para vocês. Vamos mais uma pisadinha? Vamos lá, agora eu vou escolher outra. Quem me colocou para beber o nome da música, tá gente? Música fácil. Essa coreografia que eu vou passar para vocês, ela é uma coreografia de outra música. Então assim, tem coreografia que você pode pegar de uma música e colocar em outra música. Se você não souber dançar na festa, está lá no movimento, está rolando uma música, bota um passinho que você sabe que está certo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, na verdade, essa daqui todo mundo sabe. Na verdade, essa daqui é a música que todo mundo sabe mesmo. E aí, essa daqui é a música que está em alta, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que me fez sofrer São dois pra frente, ó E quem me colocou pra beber Agora tá bebendo O que me fez sofrer Agora tá sofrendo Corrêntia 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 É só você e o seu coração Não adianta me experimentar E dessa vez eu não me escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Gostaram gente? É isso aí Vamos manter o pique Beba bastante água Não deixe de beber água E agora Vou passar a música da Ivete Sangalo Tá solteira mas não tá sozinha Ivete Sangalo Lembrando que todas essas coreografias Que eu passei agora São coreografias oficiais da Fit Dance Tá bom? Inclusive essa agora que eu vou passar Como é que vocês estão em casa aí gente? Tá muito quente, tá muito calor Vai aí ó Vai abrir um espaço Se quiser ficar de top Pode ficar de top Pode ficar de top Short A mulherada aí pode tudo Os homens também Então vamos dar continuidade Eu tenho tudo sob controle Nas nossas aulas gente A gente costuma perder muita caloria Olha aqui ó Suando muito Vamos embora Fácil, fácil também Tá? Vambora Segura 3, job 1, 2 1, 2 Sabe causar, sabe causar Cê tendo dança vai até o show Bote cabelo, mão no joelho Sensualiza pra gente virar Luz é banhada, empoderada Outra menina danada É um bom, mas forte naquele É curtir um rei de resort Não tem pra ninguém Tem hora? Vem, vem, vem Esta solteira, mas não tá sozinha Esta solteira, mas não tá sozinha Pode devagar a companhia Pode devagar a companhia Está solteira, mas não tá sozinha Está solteira, mas não tá sozinha Pode devagar a companhia Pode devagar a companhia Gabriel, Gabriel, Gabriel Gabriel, Gabriel, Gabriel Juntos! Gabriel, Gabriel, Gabriel Gabriel, Gabriel, Gabriel Pode ligar, Gabriel Sim, ela faz a passar a lada Na mania do companhia Sabe causar, sabe causar Sabe causar Dependendo do seu trabalho Até o seu Bate cabelo, mão no joelho Sensualiza pra gente virar Luz é banhada, empoderada Outra menina danada É um bom, mas forte naquele É corte, bronze, indivícito Não tem pra ninguém Estranho, arrumada Estranho, armazenho Não tem pra ninguém Colocando Segura E aí, galerinha, estão gostando? Dá seu joinha, deixa seu like, deixa seu comentário, que a gente olha tudo, tá? Pra ver como é que tá indo, como é que tá sendo o nosso feedback pra vocês, beleza? Beba água. Vamos ver quantas horas de aula, vamos ver quantas garrafinhas aqui, ó. Eu tô aqui já, um pouquinho, ó. Ó, academia Concept Fit, viu gente? A academia que eu dou aula aqui em Sobradinho, tanto na unidade 2 do setor de mansões, quanto na unidade 1. Se quiser saber mais sobre minhas aulas, basta entrar em contato com a academia Concept Fit no Instagram, no WhatsApp, no site, tá? Em todas as informações aí que tem na internet, tá bom? Vocês vão estar sabendo que tem minha aula, segundas, quartas e sextas, tá bom? Aí vocês vão ver os horários, tudo bonitinho lá, não vou falar tudo não, porque senão vocês vão saber da minha vida inteira. Vou deixar vocês pesquisarem um pouco. Falando em vida, quero deixar aqui minhas redes sociais, tá? O meu Instagram é MC Diesel Oficial. O Diesel é assim, ó. D-I-E-S-E-L, tá? Então são dois E's no início. D-I-E-S-E-L, tá bom gente? Vamos dar continuidade na nossa aula. Espero que estejam gostando. Eu já estou aqui pingando, porque está gostosa. Vamos dar continuidade aqui. Eu queria passar uma música bem bacana para vocês agora, mas eu vou deixar passar no próximo bloco, tá? Nós temos muita música para passar para vocês. Só um momento. Agora nós vamos de... Funk. Música Ice da MC Mirella. Tá? Uma música que eu gosto muito de passar nas minhas aulas. Meus alunos já falam que a música é minha cara, porque eu já me identifiquei tanto com a música. E quando eu me identifico com a música real, né gente? Eu passo ela direto. Então vamos de Ice da MC Mirella e MC Look Music. Muito top, gente, essa música. Super aconselho vocês baixarem também. Vamos lá? Musiquinha já mais pra frente. Continuando, hein? Vamos embora. Sai lá frente. Passa o tanto, tanto de você, mas não vou mudar. Porque eu já mudei de vida. Eu lembro das antigas. Quando tu me jogou no lixiquém. Reciclou foram todas tuas amigas. Agora todas elas sempre digam. Elas sentam aqui. 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 Parou, parou. Parou, parou. Vai mexer sua bunda aqui, compai. Vai mexer sua bunda aqui, compai. Olha só o que a música vai. Parou, parou. Vai fazer o que tu és, não faz. Vai, 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 vai. Demorar em cima do seu ice. Vai, vai, vai. Demorar em cima do seu ice. Vai, vai, vai. Olha como você tá lindo, ei. Meu mundo girando, ei. E você sorrindo, ei. Tá me desejando e vai me conviver. Tu fica olhando. Vamos virar de copos agora. A cara é bombando. Eu vou te dar, vou te dar. Sorrindo de mim. Ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah, tu, ah. Eu vou te dar, vou te dar. Sorrindo de mim. Ah, tu, ah, tu, ah. Agora todas essas sempre digam. Elas sentam aqui. 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 Pai, gostaram? Agora Vou passar uma coreografia minha Pra vocês, tá? Da música, do latino Cantini E Danny DJ Eu venho passando ela nas minhas aulas Então as pessoas estão tendo algumas dificuldades Na coreografia, porque ela é uma coreografia Diferente Quando eu crio coreografia Eu gosto de sair muito do trivial Pode fazer coisa pra palco, coisa pra show Então Eu passo uma coisinha mais elaborada pra vocês, tá? Gente, não é brincadeira Olha isso aqui Pingando Suando muito, olha só Espero que vocês em casa Também estejam suando, viu gente? Que é bom que dá uma queimadinha também, né? Vamos lá, o primeiro passo é o seguinte Vai pegar a perninha direita De vocês, tá? No caso, talvez seja a esquerda, né? Porque a gente tá espelhado Então, eu falo a direita pra vocês saberem qual perna que tem que fazer Tá bom? Vamos fazer, ó Frente Passou atrás Fez um chutinho Vamos mais uma vez Vamos lá de novo, ó Frente Atrás Chutou Perfeito Mais uma vez pra vocês entenderem como é que é o movimento Ela vai vir na frente primeiro Ela vai passar atrás E o que ela passou atrás A outra vai vir atrás Pra gente, ó Chutar No que ela chutou aqui A gente vai fazer isso aqui Pra gente cruzar, ó Dois Três Quatro Vocês lembram que eu sempre falo Cruzadinha Cruzou É sempre esse movimento que a gente vai fazer Tá? Esse movimento aqui, ó Um Dois Três Quatro Beleza? De novo Vamos juntar os dois passos, ó Um Dois Três Cruzou Cruzou Abriu Abriu Com a mesma perna que a gente foi na frente A gente vai vir dois atrás, ó Um Dois Toma um vinho Tá? E parou Três Dois Um Vira 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 Roda a cabeça Se lembrar Se não lembrar não tem problema não, tá? Vamos lá de uma vez Seis Sete Oito Um Dois Três Cruzou Cruzou Abriu Abriu Puxa Dois atrás Toma um vinho Três Dois Um Vira 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 E para Vamos cair pro ventrano aqui agora, tá gente? Não para os cachorros latinâmicos, é normal A gente tá em casa, todo mundo, né? Pensa os afazeres, os cachorros também Vamos lá, gente Primeiro passo pra fazer Um Dois Três Lá embaixo E Puxou Tá? Mais uma vez Seis Sete Oito Vai Um Dois Três Lá embaixo Puxou Fiquem ligados aí que no próximo bloco a gente vai começar com ela, tá? E aí galera, voltei, voltamos aqui agora com mais Dança com o Diesel pra vocês, tá? Olha só, gente, vocês lembram da música que eu falei no último bloco? Então, a gente vai começar com ela Música do latino Cantino Cantini E Danny DJ, tá gente? Então a gente vai continuar aqui com a nossa programação normalmente Uma música atrás da outra Vamos conversando Quero saber como é que vocês estão Deixe seu comentário Eu preciso saber de tudo isso também, tá bom gente? Curte o nosso vídeo Se inscreva no canal Artise Tá bom? E vamos começar Vamos lá? Espero que todo mundo lembre, hein? Vamos lá? Continuando Simbora, gente Zambinha Vamos lá? Ela não quer sair Trocou o salto pela blusa de dormir Abriu o vinho, pôs um filme pra assistir sozinha Ela é sua melhor companhia Só que ela se amarrou, desceu até o chão Tá fazendo falta aquele grave do bailão De nada Secou o vinho, ela ficou molhada Ai, 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 ai Foi só onda bater Deu vontade de Bater saudade de dar aquela sentada Balança, balança, lança, balança, balança Foi só onda bater Deu vontade de Bater saudade de dar aquela sentada Balança, 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 balança Balançando a rata Balança, balança, balança 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 Música Música E aí, como é que foi galera? Espero que tenha ido certo aí, que nada tudo certo, que vocês tenham conseguido acompanhar a coreografia, tá? Eu passei para vocês o último bloco, tá bom? E vamos dar continuidade aqui na nossa aula, tá? Agora eu vou passar uma musiquinha, que é uma swingueira, swingueira gostosa, do Parangolé, convite especial. No decorrer da semana a gente vai estar mudando o nosso recortório, tá? Vou estar sempre avisando vocês o que é novidade, o que não é. Essa música, por exemplo, ela não é novidade, né? Para vocês. Eu já venho passando há algum tempo. Então, dá para todo mundo acompanhar de boa em casa. Vamos lá? Dois na frente, ó. Dois. 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 Desce com tudo Mais um funkzinho pra vocês, beleza? Se você vier falar de amor, vou recusar sua ligação Então, por favor, eu tô cansada de meter calor Uma que cara e você joga amor Você me deixou sem opção Se envolver comigo Sem medo do perigo Eu que nunca tive a intenção Mas hoje eu vou quebrar seu coração Cadu'n-e l escão, Cadu'n-e l escão Cadu'n-e l escão, Cadu'n-e l escão Cadu'n-e l escão, Cadu'n-e l escão Because of'n'e l escão Escuta amor Eu até vi que você me ligou Mas se você vier falar de amor Vou recusar sua ligação Então por favor Eu tô cansada de me der calor Uma picada e você já ganhou Você me deixou sem opção Se envolver comigo Sem medo do perigo Eu que nunca tive a intenção Hoje eu vou quebrar seu coração Vou quebrar seu coração E aí gente, vocês estão gostando? Olha só, vocês viram que na primeira parte da coreografia Eu desci até o chão Eu fiz até o chão legal O que acontece? Quando a gente vai até o chão A forma mais fácil de descer É fazer isso aqui Com o Vzinho, com o pé Com o pé em V Aí vai ser Então Mais fácil de descer Na segunda parte Você vira com o chão Chão Eu dei essas duas opções pra você Se não dá conta de descer até o chão Só vai até onde você já aguenta Chão Chão Beleza? Porque também Quem tiver problema no joelho Tem que cuidar Não pode também forçar tanto Porque quando você desce O impacto é muito grande pra você subir Tá bom? Então é importante vocês terem Essa noção Eu dou conta Eu não dou conta Quer tentar Descer até o chão? Mais devagarzinho Tá? Faz o Vzinho com o pé Desce, 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 desce Beleza? Na hora de subir Joga o popô lá atrás Jogou lá atrás A pessoa sobe com mais firmeza Tá? Então é bom vocês terem essa noção E aí se vocês vão dar conta de descer Ou não Beleza, gente? Vamos continuar aqui Vou passar mais uma música Vocês gostam muito de Axé, né, meu povo? Axé, pisadinha Pelo menos é o que meus alunos preferem, né? Então Eu vou passar aqui agora Uma pisadinha pra vocês Bem fácil Elas gostam de gasolina Música fácil mesmo de dançar Tá, gente? Vamos lá Segura Música fácil mesmo de dançar Puxou 2, 2, 4, 5 Música fácil mesmo de dançar Música fácil mesmo de dançar Puxou E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina E deu pra pegar? Então vamos continuar Eu fiquei mais na frente pra vocês terem noção do passo de frente, tá? Vou ficar lá atrás agora, vamos lá Vou ficar lá atrás agora Quando eu ligo, meu paredão As novinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão E dá pra minha raioca só porque ele diz assim E elas gostam de gasolina 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 Estourou papá As goles Paredando danadinha, estamos juntos de boa gente pisadinha gostosa de dançar né E aí estão gostando deixa seu like para gente deixa seu comentário lembrando a vocês que não existe só oficina de dança para você que quer conhecer DJ para você que tem vontade de aprender artesanato também tem oficina e artesanato e DJ aqui na artise tá com esse projeto arte na praça beleza gente espero que esteja gostando de seu like deixe seu comentário vocês vão ficar vendo aí alguns clipes meus também que além de instrutor de dança também seu cantor eu deixei alguns conteúdos para vocês conhecerem também um pouco do meu outro trabalho espero que vocês gostem tá bom e daqui a pouco a gente volta com mais dance com diesel beijo do diesel ao suor E aí E aí E aí E o fé, o pai, o pai, o pai, ele se cozinha e de zero. Fim, o pai, 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 ele se cozinha e de zero. Mas não é mais do que eu gostar, letra? De queijo! Vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Vai rolar um fight Aqui não vai ter O bagulho é de verdade Meu popô vai dar nocaute em qualquer um Bota a cara pra Vai, 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 vai O que vai acontecer Eu vou te dar um ju Vai tomar surre de bumbum Acha! Pode um, vai, vai Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga Finaliza quando vai no chão Finaliza quando vai no chão Finaliza quando vai no chão Vai tomar surra de bumbum Finaliza quando vai no chão Se quer dar um rolê Se quer dar um rolê Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da penha é um verdadeiro salgueiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Pegou de fine, cabeli na régua Olhou pra mim Olhei pra ela Eu falei, acei Rui vem com o diesel Assino Senta, senta Senta, senta Senta, senta Ai droga Ai droga Vamos dar pra setor Vem no vi anonça Pega, toma Toma, toma, toma Vem no vi anonça Toma, 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 toma Vinhodinha não se apega, toma, toma na peteta Isso Eu deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos pro meu carro, Florzinha? Vamos? Dentro do carro, hoje vai ter ousadia É duo funk, hoje vai ter ousadia Senta gostosinho, vai, Florzinha, vai Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, senta, senta Senta gostoso pra mim, vai, Florzinha, vai Senta, 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 senta Nossa, você tá muito gostosa hoje, hein, Florzinha? Ah, se acha Boa noite, gente Boa noite, estamos aqui Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer rapera, senta, 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 senta Baile, baile, baile da penha, sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo De glock na cinta ou ítima é assim Eu vou pro baile da penha Na intenção de fuder Te vejo no baile, já chego saando Do jeito que você gosta Eu te deixo excitado, eu te levo pro berco Toma, 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 toma E o que? Caralho 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 Essa é boa hein, quem tá em casa sabe, cheiro de lançado bom, cheiro de marola boa, várias malandras jogando, os amigos faturando Tá na gaiola, vem sentando e rebola, vai, vem, tá na gaiola, senta, sentando, que isso, tá na gaiola, tá na gaiola, estamos, é na gaiola Vem pra Zeus, vem pra Zeus, só aqui na Zeus, você consegue entrar na gaiola de verdade Rapaz aqui é louco né amiga, porra, que bagulho louco, vem comigo vai, cheiro de lançado bom, eu tô na gaiola, cheiro de marola boa, é na gaiola E várias malandras jogando, tu tá na gaiola, os amigos faturando, chega mais Zeus então E agora? Vem sentando e rebola, vem, tá na gaiola, tá na gaiola, senta, sentando e rebola, vem Que isso? E aí, meninas Canta essa comigo, vai Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu namorado Só não encosta no meu namorado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta Só não encosta no meu Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu namorado Não encosta no meu Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu baseado Só não encosta no meu baseado Quebra tudo E vai no chão Vai que vai que vai no chão Vai que vai que vai no chão Vai que vai que vai que vai Só não encosta Só não encosta no meu namorado Só não encosta no meu baseado Gosto de fazer fumaça E não tenho vergonha Dá um gritinho pra mim que só quer que gosta de... Ó Eu Venenosa É Erva venenosa É Cadê as venenoses aí da live É Erva venenosa É Dentro do carro com vidro fechado Ao som do Oatang rolando o Brasil Só não encosta no meu Que delícia hein, florzinha Eu adoro essa música Alô Ludmila Eu também É Ludmila Vamos de verdinha pra vocês Só quem gosta vai dançar com a gente em casa Vai E sai do chão Vai Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da vez Eu fiz um pé lá no meu quintal Minha mãe já perguntou O meu pai já perguntou O diesel já perguntou Que planta é essa, meu amor? Meu pai já perguntou Minha avó já perguntou Minha mãe já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Sou porra louca, mas também sou dedicado Em casa não falta nada Trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala, fala e não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Não me perturba, vou até puxar mais um Só pra não ficar malo Sai do chão Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da vez Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da vez O som real Fiquei loucona Chapadona Só com a marola Fiquei loucona Chapadona Só com a marola Da rua Vai Quebra 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 Legenda Adriana Zanotto